Fala pessoal, começando mais um videozinho nessa segunda-feira Hoje é dia não sei quando, do dia quando, do mês de maio, demorou? É o seguinte, vamos ali fora que eu tô ouvindo o pessoal Hoje eu quero fazer uma promoção aqui, tá ligado? Quero fazer uma promoçãozinha aqui pro pessoal Pra poder comparecendo aqui, porque o movimento tá fraco Do leite, hein? Tá fraco, senão daqui a pouco a gente vai ter que vender essa fazenda, irmão Mas tem uns caras aqui que eu quero ver quem é, tá ligado? A gente já vai chegar de 12 já pra verificar quem é, mano Olha, tinha uns caras aqui, tio Fica aquele mano ali, vou conferir Tem esse cara aqui Fala, irmão, tranquilo? Fala, irmão Tranquilo? Tranquilo Tá registrado aí já no sistema? Eu queria vir falar pra você isso Tô aqui um tempinho já esperando você Ah, entendi Então, a parada é o seguinte, hein? Você chegou na hora certa, tá ligado? Vai ter uma promoção agora Que os 10 primeiros vão pagar apenas 10 mil Nossa, por semana, demorou? Ah, eu quero Tá, se tu é o primeiro, tu teve sorte, demorou? Então, é 10zão Deixa eu falar, acho que eu tô lá no banco de dinheiro Vou dar uma passada lá e eu vou estar aqui, beleza? Tranquilo, tranquilo Deixa o cara ir lá Daqui a pouco cheguei Deixa o cara ir lá buscar Tinha gente aqui, mano Deixa eu meter um anúncio ali no Twitter Que tá tendo promoção, calma aí Pronto, promoção do Leite Relâmpago Apenas 10 mil para os 10 primeiros Local Fazenda Os 10 primeiros que aparecer Vai pagar 10 mil só, mano Os 10 primeiros, tá ligado? Vamos dar uma verificada aqui Cadê meu cachorro, hein, mano? Deixa eu ver onde que tá esse bicho, velho Chamar ele aqui Cara, é tempo que eu não vejo ele, mano Cadê tu? Ah, tu tá aqui, né? É só chamar que você aparece Tá com fome não, porra? Tá com fome, tá com fome Demorou Vem cá, me segue aqui Vambora, vambora Chegou um cara aqui já, ó Vem, vem, vem Fala, irmão Abaixar a mão Fala aí Abra a boca, tio Abra a boca Tu cara aí que é dona da fazenda? Sou eu mesmo, irmão Sou eu mesmo, irmão Eu amo que funcionam as costas aqui, quero saber Ué, mano Tu tem que vir aqui Se tu quiser pegar leite, é aqui, tá ligado? Tem vaca ali pra tu pegar leite dela Dá pra você também pegar carne dela, tá ligado? E essa semana é promoção Semana não, né? Os 10 primeiros é promoção 10 mil Normal, normal é 20 Certo, só vai garantia Vai garantia de eu ter meu dinheiro de volta? Nenhuma, irmão Pagou Dá dinheiro, leite? Exatamente Você vai pegar o leite e vai vender, irmão Vai dar dinheiro esse leite? Mas se você vender, dá dinheiro, irmão Leite dá dinheiro não Só se você vender Beleza, vou começar Vou começar, ligado Tranquilo Caralho, brotou uns 50 cara aqui, mano Sou eu, eu quero comprar leite Faz fila aí, irmão Faz fila aí, hein Vai pegar o leite e faz fila Já ficou sabendo a promoção, né? 10 pau Leite tá pago, leite tá pago pra mim Exatamente É só fazer o pagamento dos 10k aí Que eu vou pegar a identificação O que eu faço pra transferir? Pra transferir, você vai ter que transferir pelo meu número Eu te passo o número aqui Aí, Tonhão Amanhã eu tenho que pagar, hein Amanhã eu chego aqui e pago vocês aí Pra pegar o leite Amanhã é 20 É, amanhã foi o dia que eu pago uma semana Pode crer, pode crer Cara, burro, vai ter que pagar do hoje, né? Vai fazer o que, né? Cada um faz o que quer, né? Beleza, calma aí Deixa eu pegar sua identidade aí Alguém pode me levar lá na cidade? Sem carro, agora vem andando Tranquilo, irmão Tá liberado aí, tá liberado Semana que vem é só renovar Quer fazer de boa? Qual que é o seu nome, irmão? É, Edinaldo Mas eu vou fazer a primeira vez Demorou Fala aí, Edinaldo Só fazer o pagamento de 10k aí Você ouviu o que eu falei com o cara ali, né? Qual que é o seu número? O número é 7049-0121 Tô quase me mijando aqui Caralho, promoçãozinha Chamou o pessoal, hein? Deixa eu ver aqui, irmão Só anotar aqui Valeu, irmão Tá liberado aí, hein? Semana que vem é só vim renovar Vai querer também, irmão? Beleza Opa Pagou o seu nome? Eita, pego Meu nome é Sisu Sisu Pode crer, mano Só fazer o pagamento aí 10k Tu é o terceiro Manda aí Manda aí Seu Sua conta 7049-0121 Vou pagar aí Pera aí Demorou Demorou Aê Chegou aí Passa a sua identidade aí, irmão Tá aqui no bolso Aí O que é que tá do seu bolso, porra? O cara Apertei e botei errado Valeu, irmão Tá liberado aí Semana que vem Só renovar É Semana que vem também é 10 mil Ou já mudou o preço? Não, não A promoção é pros 10 primeiros Você deu sorte aí Lá tem mais 7 só Mas semana que vem aumenta Se você quiser renovar Entendi O cara aqui acabou de pagar, né? Deixa eu ver aquele outro ali Se ele já tem aqui, né? Já tá no registro Ah, cadê o cara que tava aqui? Ah, tá aqui Meu Deus Eu nem vi, velho Aê, irmão Seu registro tá em dia ali já? Oi, tá Você acabou de fazer Ah, é, irmão Nossa Esqueci, por favor Vem cá, dog Vem O que é esses dois caras ali Que chegou ali, mano? Não vou olhar carro nenhum agora, não, mano Valeu, rapaziada Boa tarde Opa, irmão Como estás, irmão Boa tarde Meu Deus do céu Como você está, manito? Estão tranquilos, irmão Como vocês estão? Muito bem, manito Que parê esses caras aqui Estou bem, irmão Graças a Deus E essas duas, irmão É necessário para falar conosco, irmão Não, não, não Esse aqui é para a segurança da fazenda, irmão Muito bem, manito Irmão Queremos fazer uma manutenção em meu veículo Entendo, irmão Quero ter as mudanças no teu veículo, irmão Quero colocar uma coisa melhor, irmão Uma vermelha Uma com a Mariela Compreende? Compreendo Vamos lá para dar uma olhada, irmão Vamos lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esses caras aqui, irmão Esse colombiano está stalkeando, hein Esse colombiano está stalkeando, velho Violeta Air, mano Está aí bem? É, hoje eu abri uma promoção, né Pelos dez primeiros Para pagar apenas dez mil Tá vendo, irmão Irmão, agora tênis porco, irmão Tênis os porquinhos ali Mas está crescendo ainda Não tênis como vender Mas são para com o Eres ou é seu, irmão? Não, no momento estão crescendo Eu não sei ainda o que fazer com o Eres, irmão Muito bem, muito bem A chave está lá em dimissione, irmão Fica em lavança Traga o carro, cara Tudo bem, irmão Deixa eu mandar o cachorro passear um pouco Meu Deus do céu O mesmo carro que eu vendi para eles Você lembra aquele carro? Eu vou dar a cor para eles Então vocês estão querendo uma cor vermelha no carro, irmão? Queremos uma vermelha, irmão Posso sentar lá, irmão? Pode sim, irmão Esta cor, irmão E eles, mano Ficou muito bonito, irmão Sim Sim, esta cor ficou bonita Gostou, cabrão Desta cor cá, irmão? Sim, irmão Ficou muito bonito É um carro muito bonito, irmão Qualquer cor fica bonita Entendo Só tem nenhum problema, irmão Só tem o que pegar uma grana Ali no banco Ou se vocês tiverem uma granita aí Não sei porquê Mas eles só aceitam dinheiro na mão Têm que comprar a tinta Passaram aqueles mil dólares Dólares serve, irmão? Ah, deve servir, irmão Eles devem aceitar Creio que serve, sim, bonito Valeu, irmão A gente tem desconto lá Vamos lá, irmão Deixa eu passar um produto aqui Para brilhar mais, irmão Um segundo Fica lá à vontade Filha da mãe Filha da mãe Estou me stalkeando Mano, aqui tem uma sinuca, irmão Vamos jogar? Para ficar à vontade, irmão Têm essas bolas, irmão? Ih, rapaz Têm nem ficha aí Em cima da sinuca, irmão Vamos pegar isso do Itaco, irmão Caralho, que que esses caras estão aqui, mano? Meu Deus Pega esse Itaco, irmão Ia fazer uma parada Esses caras Sim, irmão Depois voltamos aqui, então Tranquilo Eles têm cidadania brasileira Para entrar, irmão Por isso que eles estão aqui Irmão, sua oficina é muito velha, irmão Têm várias espécies É um grande negócio, irmão Um grande investimento, irmão A Samur Deve ser a Samur Sim, irmão Espera que seja, irmão Creio que alguém te feriu, irmão A vaca deve Está atestada hoje, irmão As vacas virem quando Passam pela rua E acabam sendo atropeladas E danificando o veículo Sim, manito Irmão Não esqueça daquele presente Que você me deve vender, irmão Comprase para mim, manito Sim, ainda não, manito Olá Eu lhe falei que eu ia comprar Quando eu fosse lá Em teu território, entendeu? Pelo jeito Gostasse do carro, hein Falou que não queria o carro Aí, ó, carão É um carro muito bom, manito No ar Colômbia Eu pego muitas menininhas Compreendo, irmão Entendo, entendo Irmão, eu e eu, manito Colocamos um reg, irmão E saímos com ele na rodovia Irmão, é muito grande, irmão Sim, as cocotitas gostam muito, né? Sim, manito Tienes essa também Colocotas seriam as mulheres, irmão? O que, irmão? Eu entendo muito da gira da Brasília Os cocotas seriam mulheres? Exatamente, as cocotitas Eu compreendo, manito Está aberto Então, irmão Tienes o que, irmão? Tienes o que, irmão? Amorada Amorada não É a morada, né, irmão? Como te falam em Brasília Sim, sim Nascido sozinho Morrei sozinho, irmão Assim quis Deus Então, irmão Está muito bom aí A cor que vocês queriam Passar um paninho Tienes que pagar alguma coisa, Sotoyone? Não, não Está de graça, irmão Está tranquilo Muitas graças, irmão Opa, muitas graças Sotoyone Muitas graças Esta vez que fizemos um presente para você, irmão Esta vez que fizemos uma coquita para você Sim, irmão Também não trouxe nada, manito Tranquilo Tiene aqui ainda Aquela que tu passaste para mim, entende? Estou esperando a ocasião para usar, irmão Muitas graças, irmão É, certo, certo Irmão, não vamos mais tomar o seu tempo, irmão Vamos deixar você trabalhar Tranquilo, irmão Muitas graças Irmão Muitas graças Irmão, bom trabalho para os teiros Até lá Próxima, irmão Tudo bem, irmão Até lá Próxima vez, irmão Até lá Próxima Nos vemos Nos vemos em Lala Colombo, irmão Tudo bem, irmão Essas merda de desgramado Vem para cá Para que Essas porras, velho Caralho, mano Esses caras Vem para cá, mano Só para me olhar O carro deles Para verificar, mano Eles falaram que é verificar Vocês lembram? Também que eles viram Que eu fiz a promoção ali Que depois na hora Eu vou falar lá Foi 10 pila Que não sei o que Boa tarde, irmão Vai embora Seus pornos Sai daqui Deixa eu fazer outro anúncio aqui Banhão Opa, sim, irmão Falei, irmão Eu consegui 5 mil na Ocerto No banco Eu posso te dar depois O resto? Rapaz Passo 5 mil Aí você faz uma viagenzinha E depois me paga o resto Demorou? Beleza Passa a sua identidade Passa a sua identidade, irmão Identidade? Como é que eu passo a identidade? Demorou o Iro Martins Já está liberado aí, irmão Aí depois você me paga o restante Eu vou ficar ali na frente ali Sem falta Eu me tiro uma dúvida Como é que eu acesso o porta-mala da minha Kombi? Como é que é o negócio? Como é que eu acesso o porta-mala da minha Kombi? Aí tu tem que ser o dono Se tu for dono do veículo É só você abrir o lá, irmão Aí eu já não sei, irmão Tem que ver aí Aí não tem como, né, mano? Fala pra ele que ele tem que abrir pelo celular Aí quebra nós, né? Aí é o básico Aí é o básico Vamos embora ali na frente ali Esperar alguém chegar Caralho, achou um cara de Lamborghini ali, velho Meu carrinho ali, tranquilamente Entrou um de Ferrari, um de Lamborghini Beleza Não sei se esses caras vão querer leite, não, hein? Combinou, foi? Que isso Fala aí, irmão, galera Tranquilo? Opa Opa Essa porcaria desse capacete grudou em mim Que não quer sair de jeito nenhum Tá maluco Quer que eu tire aí? Eu dou uma ajudinha Tira aí pra mim, na moral Fica aqui, mano O que esses caras estão querendo aqui, mano? O cara tem Ferrari no Lamborghini Vocês estão querendo alguma coisa aí, irmão? Ah, vim ver o negócio da promoção aí, né? Não sei como é que tá funcionando Você tem ainda? Tem, tem Tá promoção ainda, irmão Tem mais sete ainda Mas tá funcionando aí A parada é dez mil, exatamente Exatamente Dez mil Os dois estão querendo? É É, eu tô querendo aí, não sei ele não Acho que chegou mais um também que tá querendo aí Tá, tem que ser Se quiser agora, Max Senão daqui a pouco não vai ter não, hein? É dez mil, tá ligado? É só o pagamento mesmo? Exatamente Então, gente, aí o senhor pode fazer transferência online Ou se tiver aí no seu carro e o dinheiro que quiser me passar Também tá tranquilo Aceitamos em espera Não, no caso de transferência eu não ando com dinheiro não Tranquilo, tranquilo O número é 7049-0121 Eu venho aqui 70 Aliás, deixa eu pegar o meu celular aqui Pode repetir o número aí Deixa eu passar aqui Aí, aí, tô aí, ó, caralho Qual que é a brisa aí do leite? A brisa é que tá tendo a promoçãozinha aí, irmão Aí, os dois já passou aqui, exatamente Deixa eu pegar a identidade do primeiro, do rapaz aqui Não passa a identidade aí, irmão Beleza Eu quero ir também, tem bagulho aí sobrando Tá liberado aí, Pacheco Dessa semana aí Valeu Aqui, eu te pergunto, tá? Não tem como dar uma tirada nisso aqui, não? Que aí eu não consigo passar com o carro, tá ligado? Então, mano Eu tenho que ver com o prefeito, cara O cara bota essa haste de ferro aqui e nada, mano Eu não sei qual o sentido disso O prefeito não faz nada aqui, velho Pô, o prefeito tá osso, hein, mano Tem que dar um jeito, tem que procurar esse cara, velho Tem que procurar esse cara Qual é a sua identidade, irmão? Desde quando tem prefeito aqui? Cara, falaram que tem um prefeito aí Ih, rapaz É o Batista, cara Rapaz, a parada aqui é por identidade, mano Essa identidade não é passada pra ninguém, não, tá ligado? Vai ficar tranquilo Tira uma foto do meu rosto, hein, acho que é melhor Pior que eu esqueci em casa e minha RG Caralho, calma aí, então, irmão Ô, ô, Tonho Deixa eu te falar um negócio Você tem uma garagem aí, não tem? Ah, tem uma garagem, mas é da oficina ali, irmão É, oficina, o que eu quis dizer, mesmo? Pô, mano A gente que tá autorizado pode usar ou só você mesmo? Ali, ali é o seguinte Eu ainda não fiz ainda uma parada Eu posso tá cobrando pro cara poder também utilizar, tá ligado? Durante a semana Mas aí Eu teria que botar uma taxinha a mais, né, mano? Aí o cara poderia ficar o doido, entendeu? Porque tem uns vândalos, filha da mãe Que pega, eu deixo estacionado lá na praça De vez em quando, quando eu não vou no banco Aí vem uns filha da mãe e troca a roda do meu carro Não sei como é que faz tão rápido, cara Mas é uma porra isso Rapaz? É, cara, troca a roda do meu carro É, cara, troca a roda do meu carro Olha como é que tá essa porcaria, cara Aí tá difícil, hein? Negócio feio da porra Negócio feio, cara E aí, Tonhão, não quer comprar um Tesla, não? Vai lá, irmão, tira uma foto sua aí Demorou, demorou Fica aí Boa, garoto Fez até pose, irmão Tranquilo Ah, tá brincando Deixou Tá enjoado, caralho Deixa eu guardar aqui o celular Tá bom, tá bom, tá registrado aí Durante essa semana aí, demorou? Você pode tá livre aí, pegando o leitinho aí Aí semana que vem o valor volta normal Enquanto você falou aí, mano O negócio é o seguinte Eu vou dar uma verificada isso aí Qualquer coisa, na próxima vez aí Já vai ter uma promoçãozinha diferente, tá ligado? Pra poder utilizar ali a oficina Fechou, fechou Demorou? Tá tranquilo então Só ver... Alguém tá buzinando aí? Não interessa esse Tesla aqui pra você não, ó Não dá, irmão Acabei de comprar aquele carrinho verdinho que tá ali, ó Não posso gastar meu dinheiro não, mano Cara, carro em verdinho, ó A porra do GTR, cara Tô procurando um carro aqui em verdinho O carrão, porra Deixa aí Ah, o carro tá ali, cara E eu procurei Tá ali, cara É que eu gosto de deixar ele da cor da árvore ali, mano Pros caras não verem, ó Tá vendo? Ninguém rouba, ó Ah, tá, não tem nenhum carro ali, pá Tá ligado Então, irmão do Tesla aqui Você vai querer também a parada, promoção? Vou, caralho Passa teu número aí, peraí É 7049-0121 Deixa eu ir lá trocar essa roda, maldito Tá bonito Fala de novo, hein 7049-0121 Foi aí o bagulho É nóis Deixa eu pegar aqui Mais sua identidade ali, irmão Vou tirar foto do rosto do pai aí Nossa, tosse também Igual ele ali, não passa identidade, não? Deixa eu ver se tá no carro, peraí Deixa eu ver Complicado isso aí Chee Chee Tem quatro só, hein? Tem quatro na promoção só, hein? Um amigo meu me chamou aqui Quatro, tio Quem é esse mano aí que tá correndo? Seu Tonho Fala aí, irmão Você personaliza a Kombi? Vou pagar A gente faz isso, mas agora, agora e agora não dá não, irmão É, beleza Tranquilo Beleza, então, valeu É nóis Vamos esperar aqui Vamos ver se vai aparecer alguém, hein Faltar quatro, né? Na promoção Quero ver quem é que vai conseguir, tio Mandei meu cachorro lá na casa do carão Ih, tem um cara na cadeira de roda ali, mano O que é isso? O cara é deficiente ali, mano? Deixa eu ver Ah, o cara tava andando agora, mano Ué, tio Você tava andando agora, irmão? É, grudei na cadeira Não consigo sair Ih, rapaz Acho que tava secando aqui, mano Acho que tava secando, tá ligado? Deixa eu Vou deixar você aqui perto do sol aqui, ó Pra ver se desgruda, cara Meu Deus do céu Tô carregando o cara na cadeira de roda, velho Que merda é essa, cara? Deixa eu deixar aqui, ó Beleza, é agora Tá, e agora? Como é que sai? E agora, irmão? Ih, rapaz Acho que tinha cola aqui também, hein Grudou Grudou na mão, velho Grudou na mão Meu Deus do céu E agora, mano? Cara, e agora, mãe? Grudou a parada na minha mão, velho Meu Deus do céu Tá queimando aqui embaixo Tá queimando aí, minha mão Tem uma mão aqui que não sai disso, velho Acho que eu sei como é que faz Calmei Meu Deus E aí, mano? Como é que eu vou descolar isso aqui agora, velho? Tô falando aquela coisa de água ali Ver se solta Hum, meu Deus do céu Que isso? Que isso? Que isso aqui, velho? Ué, e agora? Como é que sai isso da minha mão? Meu Deus do céu, velho Chegou um cara aqui, deixa eu ver Meu, pai De novo esse cara? E aí, cara Fala aí, irmão Parada seguinte Consegue tirar isso aqui da minha mão, não? Você não tem força pra puxar isso aqui, não? Ah, eu soube que é só levantar a mão aí Deixa eu ver Ah, boa, boa, boa Essa aqui era Samu, tá ligado? Entendi, entendi, velho Deixa eu tirar a cadeira daqui Antes que dê problema pra mais alguém, velho Eu levo, passei Caralho, o cara correndo, mano Tá, porra Soltou o carrinho Não bate em alguém ali, não? Aqui na ladeira aí, ó Boa, boa, tranquilo Depois eu tiro ali Não é, gás? Ih, tu, hein Tá suave aqui? A região? Tá tranquilo, tranquilo Caralho, essa nave aqui? É, bicha, tá bonita, né? Caralho Paguei barato nela Paguei 100 mil, mano Só que eu tive que dar uma Ferrari, né? Ah, tô ligado Aquela Ferrari antiga Da hora, caralho Gostei, gostei Esse GTR é bonito demais, é Ele corre também, né? Corre, tá pra caralho Acho que eu peguei 280 Quase 300, então Caralho Deixa eu te perguntar um bagulho Não tem problema vir mascarado aqui, não, né? Rapaz, tranquilo Não sei quanto é o exército, né, mano? Pra mim, tá tranquilo Quer dizer, quando o exército entra aí Polícia, tá ligado? Eu já não sei Ah, tô ligado Mas eu acho que sim Deixa eu te perguntar aí, mano Tu veja o Samu, tá ligado? Você sabe Alguém tá buzinando Você sabe onde é que tira a carteira pra helicóptero, mano? Uma parada assim? Carteira pra helicóptero? Exatamente Mano, eu acho que Eu acho que ainda não tem, tá ligado? Mas pelo que eu soube Tem uma provinha que você faz num bagulho aí Num aplicativo Que é pra você ganhar um bagulho de piloto, tá ligado? Você faz o formulário, tudo lá E você ganha o bagulho de piloto Ah, entendi Eu vou ver essa parada aí, então Eu tô querendo comprar um helicóptero Lógico, em várias prestações aí Mas vamos ver se eu consigo, mano Tem que ter duas aí Num cartão das Casas Bahia, né? Exatamente, mano Deixa eu ver que tem alguém buzinando aqui Vamos a buzina, calma aí É, é o fim da promoção Veio seis pessoas, tá de boa Seis Depois a gente faz uma outra promoção dessa, demorou? Deixa eu anunciar aqui Vê esse prefeito aí, mais sumido que tudo É, mano, eu não sei não Tem que ver esse prefeito aí depois, mano Cuidado aí Vou até alongar as pernas aqui Ó, tem um cara aqui, deixa eu ver assim Mano, os caras buzinam em passa, mano? Que parada dessa? Ah, eles buzinaram porque tem um coelho ali No meio da estrada, mano É, é que mata o coelho, né? Já tá, mano Já vou entrar ali, irmão Vou dar uma descansada Depois eu Volto aí, demorou? Beleza, falou aí Pode ficar à vontade É, galera Essa promoção acabou aqui A gente vai ali Vai dar uma descansada Vamos com o nosso GTRzinho Próximo vídeo eu vou ver o que eu vou fazer Provavelmente eu vou ver essa parada do helicóptero Eu não faço ideia do que tem que fazer, mano Ele falou que tem que fazer um registro Mas eu quero encontrar o prefeito Pra gente dar uma reta logo nesse portão desgramado, tá ligado? E também tem o que ver com... Provavelmente é polícia, mano Que a gente resolve isso aí, tá ligado? Deixa eu lá na polícia ver essa parada do... Do... Do helicóptero Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E hoje rendeu uma graninha, hein? E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau